Uma setada nas do job sem gastar nenhum real Nem água você vai ter, além de piroca e tchau Sou bandido e você sabe muito bem Quem é cria nunca paga pra comer ninguém Sou bandido e você sabe muito bem Quem é cria nunca paga pra comer ninguém Sou bandido e você sabe muito bem Tô sem N e nunca paga pra comer ninguém Uma setada nas do job sem gastar nenhum real Nem água você vai ter, além de piroca e tchau Sou bandido e você sabe muito bem Quem é cria nunca paga pra comer ninguém Sou bandido e você sabe muito bem Quem é cria nunca paga pra comer ninguém Sou bandido e você sabe muito bem Sou bandido e você sabe muito bem Vou botar na intenção, tu sabe como é que é Eu quero um 2M que é cheio de mulher Vou botar na intenção, tu sabe como é que é Eu quero um 2M que é cheio de mulher Não watendo e eu quero um 2M mais Eu quero um 2M que é cheio de mulher Você sabe muito bem O DJ 2 é limite Vá por uma vida por um parâmetro Vá por uma vida por um parâmetro